FreeSuite e OpenCIP, CPS. Vou passar para o Sérgio, então. Pessoal, boa tarde. Meu nome, ele já disse, Sérgio Lopes. Eu trabalho na parte de engenharia de uma empresa de consultoria para empresas de telecomunicações e cuido da rede de um provedor, né? Que é a Surfix. No caso, a gente tem uma rede aqui na cidade e eu cuido da parte de voz e também de dados também. E estou aqui para compartilhar um pouco do que eu sei com vocês aqui. Na verdade, a gente vai falar um pouco sobre VoIP, tentar expor o que é VoIP, alguns conceitos e vamos falar um pouco sobre cada software desse aí livre, que é o Asterisk, o FreeSuite e o OpenCPS. Na verdade, quando eu recebi esse convite, foi um desafio para mim tentar juntar três softwares em uma única palestra de uma hora. Porque, normalmente, uma palestra dessa, ela é ou só VoIP, ou só Asterisk, ou só FreeSuite. Então, essas três aí são os softwares mais usados hoje. Então, como o mercado hoje só conhece mais o Asterisk, eu resolvi falar um pouco sobre esses dois e para que serve cada um deles. Então, vamos lá. Uma coisa só que eu queria pedir é, como aqui é muito misto, acho que o público, se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, faz sinal que eu tento ir um pouquinho mais devagar. Na verdade, isso aí é um questionamento por que software livre. Existe hoje um preconceito muito grande quando você vai para um call center, para uma empresa, e na hora que você diz, eu vou implementar a tua telefonia com software livre. Isso daí para um gestor de TI, para alguém que está muito acostumado, principalmente com o ambiente Microsoft, tem realmente uma cultura já em volta disso. E a gente está tentando quebrar esse paradigma, entendeu? Provando que realmente software livre funciona. Entendeu? E por que é bom? Por conta da liberdade que você tem, da comunidade de desenvolvedores que você tem em volta disso, para poder desenvolver novas filtros para esses softwares. Você tem muitas possibilidades de customização, você não tem que ficar preso. Você tem uma central telefônica que você pode desenvolver tudo o que você quiser. Tudo o que tiver na sua mente e que se você souber mexer bem, você consegue fazer tudo. A integração, você pode integrar tanto a nível de hardware, quanto a nível de software também. Entendeu? Você pode ter uma central e integrar com o sistema da sua empresa, com alguma URA. Entendeu? E você também tem a questão também que é muito discutida hoje. É o baixo custo. Hoje você consegue implantar uma central telefônica baseada em software livre, com um custo muito baixo, e assim, estratosfericamente, se comparada a uma central tradicional, como a Siemens ou a Havaia. Na verdade, o que é VoIP? Na verdade, é um conjunto de mecanismos, né? que é utilizado para você trafegar o pacote de voz dentro da rede IP. Entendeu? O VoIP, assim, tanto você pode usar pela internet, quanto você pode usar na sua rede privada. Então, ele vai estar funcionando em qualquer lugar. Daqui a pouco, eu vou fazer alguns testes aqui para vocês verem. Tipo, eu aqui estou com o VoIP aqui na minha máquina. Estou com o VoIP no iPad pelo 3G da Vivo. Entendeu? Então, realmente funciona. Tanto numa rede, quanto fora da sua rede, do seu ambiente. Eu vou falar um pouco aqui sobre interfaces, mas eu vou falar rapidamente, porque talvez eu vá citar algo. Existem alguns tipos de interfaces analógicas e digitais. A linha que você tem na sua casa, que a operadora ali entrega, ela, na verdade, é uma porta FXS que vem lá da central da operadora. E uma porta FXO, na verdade, ela recebe o tom. Tipo, vamos lá, você tem uma filial em Salvador. e aí você precisa fazer chamadas locais entre Recife e Salvador usando sua linha local que você tem lá. Então, você pega a sua linha da operadora que você tem lá e liga no equipamento VoIP para que você de Recife consiga ligar local para Salvador usando as linhas que tem lá. Eu não sei se alguém aqui que trabalha em alguma empresa já viu lá um rack com aqueles modems que é bastante antigo e diz para que esses modems? Na verdade, hoje, esses calcentas aí, ele não tem só uma linha ou duas, ele não tem que ter dez linhas, ou seja, dez fios igual que você tem na sua casa. Por um cabinho, ela vai ter lá trinta linhas chegando em um único cabo, entendeu? Então, ele vai poder ter múltiplos de trinta, trinta, sessenta. Então, na verdade, existem dois tipos de linhas digitais, que é o R2 e o ISDN. O R2 é o mais usado no Brasil, porque o Brasil adotou na época o padrão europeu. Então, hoje, o R2, a maioria das operadoras entregam até mesmo pelas redes antigas. as operadoras mais novas, com mais tecnologias, como a Vivo, ela já entrega já com ISDN ou até mesmo SIP. Eu vou passar aqui. Na verdade, eu já citei isso daí. Eu não vou falar muito esses aspectos. O que é uma sinalização? Ela permite o estabelecimento e a desconexão de uma chamada. Eu só estou falando isso porque eu vou falar mais na frente e aí é bom que vocês saibam depois o que é isso. Então, você tem o canal E1, que você tem lá 30 linhas lá na empresa e tem dois tipos de sinalização que eu acabei de citar antes, que é o R2 e o ISDN. Protocolos VoIP Existem diversos protocolos VoIP. Alguns foram muito aceitos pelo mercado e outros têm, mas não houve uma aceitação no mercado. Até mesmo porque os fabricantes precisam ter esses protocolos nos equipamentos deles. Tipo mesmo que é o caso do IPv6. Não adianta você ter um roteador que não suporte IPv6 e a operadora lhe entregar um link com o IPv6. Então, não adianta também você ter um equipamento que não suporte o protocolo que você quer usar. O protocolo IAX é um protocolo que ele foi desenvolvido pela Digion que é do próprio Asterisk. Eu não vou entrar muito profundamente nele. O protocolo H323 quem é aqui da época do Gatekeeper daquelas épocas antigas é um protocolo muito antigo. O Klaus aqui é dessa época. Ele lembra o MSN antigamente ele usava esse protocolo H323 para você fazer a comunicação. Você queria fazer uma chamada para algum amigo então ele usava esse protocolo H323. Ele foi padronizado pela ITU mas ele é muito pesado e difícil a implementação dele. O MGCP e o SCCP eu também não vou entrar em muitos detalhes aqui dele porque a gente não vai usar muito ele. Agora eu cheguei no principal o protocolo SIP. Hoje o mercado hoje adotou esse protocolo então o próprio Skype eu acredito que todos vocês aqui conhecem o Skype usam o Skype hoje ele usa SIP. o MSN também usa SIP. Na verdade todos esses mensagens aí da vida todo ele adotou o protocolo SIP. É um protocolo definido pela IETF certo e hoje é um padrão de mercado na Telefonip. Toda a central hoje Havaia Siemens Alcatel e diversas outras todas elas hoje as mais atuais tem suporte a esses protocolos aí. Para você fazer uma chamada de voz você tem a questão do codec tipo mesmo eu aqui tenho aqui um chip 3G aqui da Vivo então pode ser que em alguns lugares que eu vá a qualidade do sinal seja um pouco mais fraca um pouco mais forte isso para qualquer operadora não só a Vivo então é importante que o codec que eu use ele faça uma compressão por que isso? Porque eu vou avançar aqui um slide que tem ali comutação por circuito a garantia de banda certo a comutação por pacote você não tem como garantir a banda tipo na hora que você tem um cabo de linha ligado a algum equipamento isso é comutação por circuito quando você faz uma chamada VoIP tipo eu estou aqui no 3G eu saio da rede da Vivo vou para a internet para chegar até lá no meu data center onde está a minha central VoIP então esse percurso que ele tem que percorrer eu posso ter alguma intermitência na rede então quanto mais o protocolo tiver uma taxa de compressão maior mais qualidade eu vou ter na minha chamada de voz e menos chance de picotar eu vou ter os protocolos mais usados na parte de codec são esses aí esse G711 é o codec que você tem praticamente aqui na sua casa ou seja não há compressão quando você faz uma chamada em cima de G711 tipo você vai enviar algum fax se você for enviar fax com VoIP você tem que usar esse codec aí porque se você for enviar algum fax ele tiver qualquer tipo de compressão ele vai cortar seu fax vai chegar cortado ou até o equipamento lá de fax nem negociar vai entendeu o codec mais usado hoje pelo mercado é o G729 porque ele tem uma compressão muito grande você vê que você com ele aí você tem uma taxa de 31.2k na hora que você faz uma chamada existem codecs que conseguem fazer uma compressão maior do que ele que é o caso do ILBC porém poucos equipamentos tem há rumores que o skype usa o codec ILBC há muitos rumores que ele usa ou que já usou ele na hora que você faz uma chamada de voz ele é 31.2k na rede é internet mas na hora que você está passando pela rede IP existe ainda um overhead então vai ter mais cabeçalhos então vai consumir mais banda que vai dar por volta de 32k principais componentes livres o que é que eu posso usar que é livre você vê eu aqui mesmo eu tenho um equipamento aqui que não é livre ele está com VoIP mas ele não é livre um telefone IP é um equipamento que não é livre você tem que desembolsar para comprar ele então o que é que você pode usar que é livre você tem o user agent que são os telefones IP nesse momento o meu iPad ele está sendo um user agent porque o meu ramal VoIP está configurado nele através de um softphone que eu vou abordar mais a frente o CIP Proxy ele também pode ser livre que é o caso do próprio Asterisk do FreeSuite e especialmente o OpenCPS nós temos no caso também o CIP registra e o Media Gateway eu vou passando aqui que eu vou explicar mais alguma coisa isso daí são users no caso você tem um telefone IP que você pode ter lá na sua mesa do escritório na sua casa com um ramal IP nele configurado ou até mais de um esse equipamento que você vê no meio bem grande isso daí chama-se Gateway ele tem 24 portas para que que é isso daí você vai instalar telefonia VoIP numa empresa e muitas pessoas tem um problema da cultura um impacto cultural o cara ele vai deixar de usar um telefone fixo lá que ele tira da mesa o gancho e põe lá no ouvido se você chegar para alguém que tem um problema de aceitação de novas tecnologias ele não vai querer usar um softphone no computador ele vai dizer que é ruim que é incômodo e tal então esse equipamento você põe numa empresa e liga todo o de ramagem nele então na tipo você faz uma migração sábado passado a gente migrou um call center com VoIP na segunda-feira isso foi num sábado e num domingo na segunda-feira quando eles chegaram para trabalhar ninguém notou nada por quê? porque permaneceu com o aparelho em cima lá da mesa dele esse equipamento aí também que você vê pequeno é um equipamento da AudioCodes que ele tem duas portas VoIP ou seja duas portas FXS dá para você ligar até duas linhas neles ou até ramal esse programa aí à esquerda aí embaixo é um softphone você pode instalar ele no seu computador com o Windows, Mac, Linux e aí você consegue fazer chamadas para qualquer pessoa ou de ramal para ramal a partir do seu computador aí no meio nós temos um exemplo do softphone para iPhone e no fim para iPad e também tem para Android BlackBerry tem para todas as plataformas aí eu vou avançar aqui eu vou pular um pouquinho essa questão do SIP Proxy aqui eu vou abordar rápido o que é um SIP Proxy vamos dizer que você tem a sua central IP certo e aí você quer fazer uma chamada tipo o mesmo você quer ligar lá para o NICBR lá no NICBR lá tem VoIP lá lá tem uma central IP VoIP então na hora que você vai ligar para o NICBR se você for ligar usando o domínio do NICBR ele vai ver que o seu ramal não pertence ao domínio dele então ele vai redirecionar a chamada para o servidor do NICBR para poder completar essa chamada se você está ligando para algum amigo para alguém que tem um ramal na mesma central ou seja no mesmo SIP Proxy que você ele mesmo vai tentar localizar esse usuário o SIP Redirect Server faz o que eu tinha dito só que na verdade ele faz o que tipo você tem um equipamento em outro estado com várias linhas então você está aqui em Recife e quer ligar para um outro estado esse equipamento vê que o prefixo 83 ele é de onde de João Pessoa então na hora que você teclar 83 ele vai rotear essa chamada para um equipamento em João Pessoa que tem as linhas conectadas a ele nós temos aqui o SIP registra server que é o que toda vez que eu ligo o meu ramal aqui tipo eu acabei de abrir o meu softphone ele se registra então ele diz para a minha central IP para o meu proxy lá que eu estou pelo 3G da Vivo ele vai registrar lá na minha central na tabela de localização de um usuário o meu IP e a porta para ele poder me achar então quando alguém ligar para mim o que é que ele vai fazer ele vai buscar na tabela de localização de usuário qual é o meu IP a porta e mandar um invite para mim que na verdade ele vai chamar aí o meu telefone vai tocar aqui no caso o meu iPad bem existem três softwares hoje que é mais usado no mercado existem outros mas os mais usados para telefonia IP hoje e que é aberto é o asterisk o free switch e o open cps onde agora a gente vai explicar cada um deles o asterisk aqui nós temos aqui o próprio site para quem quiser abrir está com o computador para dar alguma lida olhar o asterisk ele foi criado em 1999 certo ele foi criado pelo marxpenser certo ele tinha uma necessidade de criar um pabx de baixo custo para alguns projetos dele e o que é que acontece o marxpenser ele é programador c ele programa bastante em c e ele desenvolveu um pabx ip baseado em software livre e que ele no caso ele opera na verdade não era nem isso desculpa eu na verdade eu queria pronto aí ele na verdade ele desenvolveu uma central open source que ela é multiplataforma ela roda tanto no Linux quanto no FreeBSD quanto no Mac quanto no Windows aí você diz Sérgio você já usou isso daí para o Windows eu nunca usei existem implementações que fala que roda mas eu nunca usei tá a gente sempre instala o asterisk numa máquina com Linux até mesmo por conta do suporte a drive dos fabricantes que são eles a própria Digio que o Mark Spencer é o proprietário dela a Digivoice que é um fabricante nacional de placas a Sangoma e a Comp que é outro fabricante nacional de placas então o asterisk ele tanto funciona como um servidor CIP quanto um cliente CIP tipo alguém aqui quer uma linha tipo lá de São Paulo para divulgar para alguns clientes lá de São Paulo e aí você contrata um provedor VoIP tipo VONU e aí você pega essa conta da VONU que você comprou lá e cadastra na sua central asterisk então da mesma forma que o meu o meu iPad ele se conectou a minha central asterisk a minha central asterisk também vai se conectar na central da própria VONU e vai receber as chamadas e encaminhar para nós recursos básicos que o asterisk suporta o asterisk suporta URA suporta DAC que é distribuição automática de chamadas ele suporta gravação ele faz callback ele é totalmente compatível para você usar em algum call center faz entroncamento IP TDM e GSM ou seja você pode ter uma central asterisk ligando as linhas analógicas da sua casa ou da sua empresa quanto você pode ter chips GSM conectado ou seja você pega um computador uma CPU instala o asterisk nela e você tem uma central telefônica com recursos de uma central de 50 mil 100 mil reais até entendeu eu vou avançar aqui um pouco alguns recursos básicos que ele tem que é o BINA que é o identificador de chamada é possível você ter nele salas de conferência música em espera captura de chamada tipo você está na sala o ramal do seu amigo está tocando você vai lá captura e puxa essa chamada para você atender ela você consegue fazer transferência interna externa tipo você está na empresa e você quer transferir uma chamada para alguém que está fora em algum móvel algum celular você faz também você consegue tipo você tem algum call center aí você tem 300 operadores atendendo o seu cliente você nota pela afeição do operador que ele está nervoso demais aí você vai pode entrar na conversa dele ouvir o que ele está falando com o seu cliente e você também consegue também passar orientação para ele na hora que você falar só o operador ouve o cliente não ouve e diversos outros recursos que tem aí eu estou correndo aqui por conta do nosso tempo isso daí é muito bom para todos vocês que estão aqui distribuições com asterisco essas distribuições é muito bom vocês abrirem esses dois sites aí que é o seguinte você pode baixar uma ISO na internet instalar numa máquina e você já ter sua central funcionando com todos os recursos com ramas com gravação sem pagar nada ou seja ao invés de você instalar compilar ter todo esse trabalho existem algumas distribuições já prontas para você poder configurar as vantagens das distribuições é o que eu já tinha dito instalação com baixo grau de dificuldade para você restaurar backup é fácil possui gerenciamento grátis você quer criar algum ramal você vai lá cria ramal você troca senha você cria celas de conferências entendeu então isso daí ajuda bastante pessoas que estão querendo conhecer isso e não tem assim muitas habilidades com linux entendeu que é instalar configurar e fazer alguns testes existe também a possibilidade de você instalar o asterisk num próprio hardware pequeno tem alguns exemplos de alguns hardware aí certo como esse link sys wrt 54g que eu já instalei nele certo e existem esse equipamento da shorkon que ele é pago ele não ele não é free ele é um ele é um ele é um é um é um appliance né que você compra ele já vem com asterisk vem com ramagem vem com tudo considerações os pontos fortes do asterisk é que ele tem todas as funcionalidades de um pabx tem diversos recursos como eu já citei ele é multiprotocolo falacip axis h323 é e o mais interessante também né você consegue ter uma máquina um cpu que você compra por 800 reais fazendo a comunicação entre a rede p e a rede de telefonia pública é alguns pontos fracos é a implementação do protocolo cip do asterisk não é perfeito então você tem algumas dificuldades e alguns problemas com nato que provavelmente quando vier 100% o ipvc a gente não vai ter mais esse problema de nato outro problema dele é a baixa performance para grandes tráfegos tipo você for rodar com calcenters com mil pessoas atendendo duas mil pessoas de repente você não consegue numa única máquina rodar isso você tem que ter vários asterisks rodando para ele comportar essa quantidade de pessoas nós vamos agora para o free switch que na verdade o que foi que houve alguém chegou viu as falhas as dificuldades que o asterisk tinha e resolveu desenvolver um software melhor que o asterisk e aí foi quando foi criado o free switch para todos que estão aqui algumas pessoas que trabalham no mercado de esse mercado está em grande aquecimento tem muito emprego para quem mexe hoje com asterisk e free switch em São Paulo hoje você tem lá em listas pessoas oferecendo salários a partir de 5 mil reais para quem mexe com isso daí no nordeste tem uma carência muito grande de pessoas que mexem com asterisk por que muitas pessoas acham que aqui não tem call center grande que não tem mercado para isso mas existem muitas empresas que estão migrando para asterisk para free switch estão largando as centrais telefônicas eu até vejo assim eu vejo hoje esse mundo IP como a época do mainframe que você tinha um supercomputador com super poder de processamento e você tinha vários terminais burros hoje isso mudou completamente é completamente ao contrário hoje você tem na realidade IP CIP você tem centrais telefônicas com poucos recursos que exigem pouco da máquina do processador de memória e você tem telefones IP com recursos diversos recursos que é processado no próprio telefone IP entendeu agora como é hoje a questão do próprio browser você vê que hoje o browser quando você abre muita inteligência passou para o próprio browser eu vou na verdade aqui tentar ser mais breve que o tempo está meio curto mas assim o desenvolvimento do projeto do free switch ele seguiu um pouco do modelo do Apache com módulos tá então seguindo esse modelo do Apache quem já mexeu com Apache aqui alguma vez na vida vai saber que essa arquitetura que ele criou é modular e é muito fácil de você criar novas funcionalidades isso aqui é simplesmente uma pequena amostra do core do free do free switch tá é arquitetura dele certo evita muitos dead logs aí quem é programador sabe é principalmente quem tem que construir hoje drivers pras placas pra funcionar com asterisco sofre demais com isso é a gente lá já passou muita dificuldade ter que pedir pro fabricante da placa fazer algum drive novo porque deu pau entendeu é arquitetura dele já tem hoje API com suporte algumas linguagens como Java Python P ou Lua certo e existem alguns frameworks que já conseguem se conectar diretamente no free switch por meio de uma socket e de uma porta é implementação a implementação CIP do free switch ele usou uma biblioteca chamada Sofia que foi disponibilizada pela Nokia então a implementação CIP do free switch é perfeita para se ter uma ideia ele é tão simples de você implementar algum novo recurso algum módulo tipo mesmo você tem hoje alguma conta no Skype é possível você estar em algum outro país e ligar para a empresa que você trabalha para a conta do Skype que está configurada na central da sua empresa então é a total convergência você tem um ramal analógico um ramal digital um tablet um smartphone uma conta do Skype tudo ali num único lugar você tem uma comunicação unificada você consegue ligar de um para o outro para o mesmo caminho na verdade eu vou passar isso daqui mais rápido aqui certo mas assim a curva de aprendizado do free switch para quem já está muito habituado muito acomodado com as configurações do asterisk ele talvez seja um pouco pesado para quem está começando agora outro problema dele é que hoje ninguém ainda fez prompt de voz em português para o free switch existe um projeto que está sendo trabalhado juntamente com o cnpq de um parceiro meu acho que eu falei rápido do cnpq que é de criar um media gateway em cima de free switch é um projeto grande já está mais de um ano e de acordo com isso daí a gente está tendo que gravar os prompts de voz em português o open cps o open cps ele é baseado no cpxpress router resumindo o que é o open cps ele é um roteador cip aí você diz sérgio se ele é um roteador cip significa que ele não vai falar outros protocolos exatamente o open cps ele só fala cip ele não fala o iax o h323 ele não fala nenhum outro protocolo de sinalização tem uma breve história aí dele aí eu vou tentar ser mais rápido o open cps conforme eu já disse ele é um roteador cip e possui diversas funcionalidades a arquitetura dele ele na verdade ele não é um back to back user agent ou seja ele não é um pabxip ele é somente apenas um cip proxy aí você diz sérgio se ele não é um pabxip então para que ele serve tipo mesmo um provedor voip uma operadora ele pode usar o open cps para atender sei lá seus 5 milhões de usuários perfeitamente sem necessidade de um grande hardware de algum cluster então o open cps ele é para ser usado em ambientes de alta disponibilidade onde você precisa ter um grande volume de chamadas entendeu ele é muito usado em operadora no caso lá da sufix hoje a gente opera uma plataforma em cima de open cps nós temos diversos clientes aqui no estado em alguns estados que usa nós temos muitos calcenters na área de saúde que hoje funciona 24 horas usando chamada para ligar e para receber chamada em cima de open cps ou seja se ele opera nisso principalmente na área de saúde que é algo crítico significa que ele realmente é bom entendeu então nós já temos aí ele usando há muito tempo já ele tem diversos modos de operação como esse modo stateful tipo se eu ligar agora aqui para o meu número voip que eu tenho lá da empresa vai tocar no meu mac vai vai tocar no meu ipad vai tocar no meu iphone vai tocar na minha casa vai tocar na minha mesa do escritório na hora que eu ligo todos os meus ramais que está com a minha conta cadastrada vai tocar ao mesmo tempo então onde eu estiver eu atendo o asterisco ele não consegue fazer isso entendeu então tipo na hora que você registra alguma conta ela sobrescreve a outra que já acabou de se registrar exemplo você tem um servidor de e-mail que o cara configura que só uma pessoa pode se logar no webmail então se você tiver logada e de repente seu primo seu irmão tiver sua senha e se logar na sua conta de e-mail com você já usando estando em outro computador ele vai deslogar você para dar sessão para o seu irmão ou primo então é a mesma coisa que acontece então o OpenCPS ele realmente você consegue escalar e trabalhar em grandes ambientes com muito volume de chamadas isso daí algumas funcionalidades que ele tem como presença message load balance entendeu então dá para você tipo ter um OpenCPS aqui um OpenCPS acontecem em São Paulo se o seu servidor aqui pegar fogo automaticamente todos os seus usuários clientes vão se registrar no de São Paulo e as chamadas não vão nem cair isso aí são algumas considerações aí que eu fiz uma assim que é mais importante é que ele suporta realmente um alto tráfego a curva de aprendizagem dele é bastante difícil eu devo ter aqui um pequeno exemplo de um arquivo de configuração de um OpenCPS entendeu isso isso daqui é um arquivo de um OpenCPS então você vê que a sintaxe é bastante complicada para quem nunca viu mas depois que a pessoa se habitua então tipo aí tudo que alguém tem tentado discar de algum ramal ele vai processar esse script para ver a decisão que ele vai tomar de acordo com o que esse script está programado esse script aqui nosso ele está bastante maduro tipo mesmo deixa eu voltar aqui existem algumas leituras aí que eu estou recomendando tá que são esses três livros aí é muito bom certo é mas só para tentar fechar alguma conclusão aqui talvez vocês estejam assim meio que se perguntando Sérgio por que que você falou do asterisk do OpenCPS e do Free do Free Suite quem prestou atenção notou que o asterisk tem os mesmos recursos do Free Suite o que muda é que o asterisk ele é muito bom mas o Free Suite é uma melhoria do asterisk e é um software muito melhor muito bem feito certo e que suporta ambientes com uma grande carga de chamadas então esses dois quando vocês quiserem pesquisar algo eles vão servir como um PABX IP ele aqui tem URA ele tem gravação de chamada todos os recursos de um PABX tradicional e o OpenCPS ele é simplesmente um roteador CIP é quando vocês forem baixar essas distribuições se pretenderem pôr em algum ambiente de produção que vai ter ramal tenham bastante cuidado para pôr algum firewall para proteger essa central asterisk porque hoje mesmo tem muitas situações existem alguns escaneos que eles escaneiam as portas CIP se conectam nela e ficam fazendo vários testes para descobrir ramais senhas e fazer chamadas eu conheço casos o próprio Klaus aqui ele também conhece casos de pessoas que se conectaram em centrais VoIP roubaram a senha e fizeram chamadas para alguns países da Ásia para alguns lugares e até mesmo grupos terroristas usando centrais IPs para fazer chamada VoIP usando a sua linha então o que acontece o cara se conecta na sua central ele liga para algum país faz algo de ruim e o número que foi foi o da sua empresa ou da sua casa porque ele se conectou via IP na sua central e saiu pela linha que você tem lá conectado a ela no caso do OpenCPS nosso o script dele já está muito maduro então nós já temos algoritmos que foram criados que ele detecta quando algum scanner está atuando na porta CIP gente essa apresentação foi meia rápida eu tentei correr o máximo possível mas o meu objetivo aqui foi dizer que existe o Asterisk que é um ótimo software para quem quer implementar uma central open source certo existem placas equipamentos tá que você pode comprar para fazer seus projetos aí eu aqui eu só vou fazer um pequeno exemplo aqui rápido aqui tipo eu tenho o meu softphone aí que eu vou abrir que abria certo e eu estou aqui com a linha aqui de uma operadora tá eu vou fazer uma chamada aqui para um número fixo tá certo eu estou ligando para um número fixo daqui de Recife e já está tocando tocando aqui o meu computador está conectado à internet tá entendeu agora certo então ele saiu da rede gsm da operadora foi na minha central e saiu de analógico para CIP entendeu então eu posso ligar tipo onde eu tiver em qualquer lugar do mundo que eu tiver uma conexão com a internet eu vou poder falar eu consegui fazer uma chamada só para vocês verem aqui eu aqui também eu tenho uma linha aqui da vivo aqui e eu vou fazer uma chamada aqui do meu do meu ramal ok eu tenho aqui um ramal da empresa aqui e tem outro ramal aqui aí eu acabei de fazer uma chamada de um para o outro eu posso ativar aqui eu acabei de ativar aqui a própria câmera então a imagem ele vai ser transportado para cá quando eu ativar o recurso aqui de vídeo vai abrir ali em cima a imagem da câmera certo aqui entendeu então está com um pequeno lag aqui de lei aqui da imagem porque eu estou pelo 3G a minha bateria está meia baixa tá então aqui a imagem do meu iPad certo ela está sendo transportada para o meu ramal ali então eu estou fazendo uma chamada de vídeo como não deu tempo eu estou usando aqui um codec que está com a compressão meia pesada na verdade você tem tanto codec de vídeo quanto codec de áudio para 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 voz eu sei que nós estamos em um evento aqui da Vivo patrocinado pela Vivo mas o melhor 3G hoje que eu tenho aqui é o da Vivo tá então para as chamadas VoIP hoje lá na empresa a melhor qualidade que eu tive foi Vivo não estou fazendo nenhuma propaganda aqui da Vivo é somente um testemunho na prática que o melhor 3G para usar para VoIP hoje que eu acho é o da Vivo gente eu vou abrir aqui para algumas perguntas aqui eu peço desculpas se eu fui muito rápido mas é porque foi muito difícil para mim o Klaus aqui sabe tentar colocar numa única palestra de tão curto tempo 3 softwares tão grandes que nem esses a Fontec hoje ela tem cursos que ela dá para empresas são grupos fechados de empresas de telecomunicações que precisam implementar a CIP quem tiver algum interesse em algum curso pode mandar e-mail que quando tiver algum curso ou na sua cidade ou então aqui a gente manda e-mail e comunica de algum curso obrigado gente pessoal a gente vai abrir as perguntas então para o Sérgio eu vou pedir só para a gente fazer uma filinha aqui na frente que a gente quer distribuir aí uns brindezinhos tá pessoal primeira pergunta que foi aqui depois a gente começa boa tarde é possível colocar uma conta de Skype em uma dessas três plataformas sim você pode ter uma central com asterisk com free com free switch e colocar uma conta de Skype na sua central da sua empresa via software via software você cria a conta do Skype cadastra lá na central da sua empresa e diz gente quem tiver Skype que quiser ligar para o nosso suporte aqui da empresa ligue via Skype de graça então a sua central vai atender a chamada do Skype vai entrar numa URA se assim você quiser e a chamada vai cair num ramal seu perfeitamente seria asterisk OpenSip e free o asterisk e o free switch suporta tranquilamente no caso do OpenSip S que ele é somente um servidor SIP ele é um SIP proxy você teria que usar algum recurso de um OpenCPS de um asterisk boa tarde eu quero saber em relação a segurança desses softwares se ela é garantida tanto quanto aos softwares privados olha só a questão da segurança é muito importante que você tenha um firewall sempre protegendo sua central IP jamais é bom você deixar sua central IP aberto na internet uma política que nós temos lá na empresa é todos os blocos CIDR do mundo com exceção do Brasil a gente passa a monitorar eles lá no nosso NOC com a política mais forte porque normalmente a maioria dos ataques vem de fora do Brasil Boa tarde sobre a questão da imagem do asterisk no caso para a gente poder instalar você falou que já tem plataforma já instalada você só vai levantar o programa a base já com ele instalado qual seria o pré-requisito do hardware para a gente poder isso olha só hoje você pode pegar o Elastix que você viu acho que lá na apresentação baixar ele queimar o CD lá da ISO pôr numa máquina instalar que ele já vai estar com tudo completo questão de placa você tem a Comp você tem a DigiVoice e você tem a própria Digium por que que a gente não usa muito a Digium aqui no Brasil porque existe um problema que aqui no Brasil se usa-se mais R2 e as placas da Digium não tem suporte a R2 porque lá fora não é muito usado existem implementações para você fazer uma placa da Digium ter compatibilidade sim com esse protocolo mas a gente prefere comprar de fabricantes aqui do Brasil como a Comp que tem suporte tanto a ISDN quanto a R2 se você quiser fazer algum teste na sua casa você pode comprar uma placa clone é uma placa que você vai pegar a linha da sua casa vai ligar no asterisk e vai começar a brincar entendeu? fazer teste Oi boa tarde eu queria que você falasse sobre Gateway GSM porque eu já vi que algumas empresas usam e algumas operadoras celular tem batido em cima e diz que é ilegal só que eu não encontrei nada falando sobre isso até hoje na verdade a Anatel ela não permite muito bem essa prática que é o que? você tem sei lá 50 chips de uma operadora e aí você coloca ela num gateway GSM todos esses chips aí toda chamada sua que for pra voz certo? você joga pra sair por esse gateway GSM uma coisa rapidamente que eu não falei que o asterisk hoje já tem suporte todos eles a portabilidade numérica no Brasil inclusive a gente fornece APIs pra desenvolvedores que precisam implantar isso nos seus clientes então a Anatel ela trata isso como regeneração você pegar uma chamada IP e sair por móvel porque a operadora ela lhe vendeu um plano ilimitado ou algum do tipo só que pra ela chip tem que se mover chip tem que mandar mensagem tem que receber mensagem tem que ligar e tem que receber chamada então a operadora normalmente tem um setor lá certo? que eles detectam quando a pessoa tá fazendo regeneração e normalmente bloqueia as linhas existem gateways que tem inteligência suficiente tipo você tem algum gateway que ele pega tipo você tem um gateway em São Paulo um em Salvador e um no Rio e aqui você tem um concentrador de chip você coloca todos os seus chips aqui e programa ah eu quero que o meu chip agora ele vá pro meu gateway lá de São Paulo e se registre na Herb de lá daqui a meia hora ele vai mandar mensagem vai desligar e vai pra o Rio então existem gateways hoje que muito que muitas empresas de VoIP usa pra diblar a a fiscalização das operadoras que ela faz em cima em cima disso a maioria tem tecnologia israelense uma boa parte mas tem sim tem tanto placa quanto gateway tem gateway de quatro canais de cem ou até mais isso a Anatel trata isso como regeneração ela na verdade ela não permite isso o engraçado é que eu já fui pra uma feira grande na Futuricom lá e tinha uma chipeira lá e tinha um pessoal da Anatel passando na feira e disse meu amigo isso aqui essa chipeira o cara bicho olha eu não posso fazer nada mas é ilegal se a operadora quiser eu conheço muitos calcentes que a operadora cancelou o chip mandou multa e a Anatel a coberta a operadora sim eu queria saber se tanto o Asterisk como o OpenCPS ele consegue fazer a tarifação nele mesmo ou se são módulos a par pra você tarifar isso daí foi bom ver só o Asterisk hoje ele já tem suporte nativo a ODBC então você pode criar uma tabela de banco de dados onde você pode ter várias pessoas tipo você faz alguma chamada cada chamada que entrar ou que sair ele grava no banco de dados e aí você consegue montar qualquer tipo de relatório personalizado a Fontec hoje ela tem um sistema pra call center muito completo desenvolvido em Java certo que faz toda a parte de tarifação monitoramento lá do lá do call center diz o TMA o TME gravação de chamada tudo numa única plataforma e ele tem tanto suporte pra Asterisk quanto pra FreeSuite também entendeu pessoal mais alguma pergunta pro Sérgio vamos agradecer então ele obrigado Aplausos 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 Aplausos